Sejam muito bem-vindos ao videocast Família Muda Tudo, um projeto que tem o objetivo de te ajudar a bater menos a cabeça quando você for mudar de país, porque a gente já bateu por você, então a gente quer te ajudar a evitar ter tanta dor de cabeça como a gente teve. Aqui do meu lado, todo mundo conhece, mas eu vou apresentar dizendo que se você alguma vez na sua vida pensou num produto digital, você pensou nesse cara. Esse cara é um dos mais famosos do Brasil e eu arrisco dizer que daqui também, porque aqui ele está bombando faz tempo e ele vai explicar para a gente o que ele veio fazer aqui, como é que é o trabalho aqui, acho que você se enquadra numa categoria de nômade digital, né, Nathanael? Eu sou mais old school, né? Old school? Principalmente com as minhas filhas agora, com família, eu peguei um pouquinho antes dessa geração que fala de viajar de qualquer lugar. Eu gosto de viajar. Mas se eu trabalho, dá para fazer de qualquer lugar? Dá para fazer de qualquer lugar. Acho que é normal de digital nesse sentido, entendeu? É, sim, sim. Você não tem. É que tem uma geração nova que eles só querem isso, né? Ah, é. Trabalhar que é bom também não quer, a gente tem que trabalhar também. Ah, sim. Então a gente vai falar sobre isso também. Exatamente. Mas você mudou para cá? Sim. Em? Eu mudei oficialmente em 2018. Tá. Que foi o... O meu processo com os Estados Unidos é bem interessante, né? Porque eu nunca tive esse sonho de morar nos Estados Unidos. E que você vai fazer? Minha esposa principalmente também não queria. Mas a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos não foi nem para passear, não foi Disney, foi nada. Eu fui lá para Austin, Texas. Nada a ver, né? Eu fui estudar marketing digital. Então eu estava num momento no Brasil que as estratégias, todo mundo estava falando a mesma coisa. A minha agência... Não sei da novidade. Eu sou de Fortaleza, né? E nessa época eu já morava em São Paulo. Comecei um escritório ali em São Paulo. E ali eu estava num momento que todas as agências, todo mundo estava vendendo a mesma coisa. As estratégias já não estavam funcionando da mesma forma. E todo mundo sabia que as estratégias, elas chegavam nos Estados Unidos. Mas pouquíssimas pessoas tinham vindo até os Estados Unidos para pegar essas informações. Então quando foi ali finalzinho de 2003, 2014, eu falei, eu preciso procurar algo novo. E aconteceu uma coisa muito interessante que eu participei de um evento, que foi no Texas, passei três dias. E eu fiz uma selfie. E na época a selfie não era nem no Instagram como hoje, era no Facebook. Fiz uma selfie no evento e falei, aprendendo estratégia diretamente nos Estados Unidos para levar para o Brasil e ajudar os meus clientes a venderem mais. Ponto. E participei do evento. Só que quando eu volto para o Brasil, eu comecei a receber algumas mensagens. As pessoas falam assim, nossa, você estava nos Estados Unidos, tem muita coisa legal, passa aqui na empresa. Passa aqui na empresa. Olha, vai ter um evento de marketing digital. Você quer palestrar para contar o que você aprendeu lá? Então eu senti que aconteceu alguma coisa diferente. Bom, cheguei no evento. E agora com vocês. Ele, que acabou de voltar dos Estados Unidos, com as estratégias mais atualizadas no mercado. Ele que vai trazer o que ninguém sabe no Brasil com vocês, Nathanael Oliveira. Aí eu subi, puxei lá no palco, já estava desenrolado, já estava acostumado. Entreguei ali o conteúdo que eu tinha aprendido. Mas você tinha bastante coisa assim, de novidade? Eu fiz uma imersão. Na verdade, eu já estava estudando há muito tempo. Então eu já tinha vários treinamentos, já tinha feito várias estratégias. Só que qual que era a minha dificuldade? Muitos empresários no Brasil, eles não queriam fazer aquela estratégia. Principalmente se tratando de infoprodutos. Eles queriam fazer um lançamento oficial. Um super evento, aquela coisa. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, o primeiro evento que eu participei, eu perguntava assim, como é que está o lançamento de vocês? Isso com os empresários americanos. E eles, não, mas a gente não faz mais isso. A gente vende direto agora, a gente faz ofertas mais simples. E aí eu lembro uma vez, eu não tinha filhos ainda, né? E eu perguntei, por que vocês não fazem aula à noite? Ele, porque nós temos filhos. E não fez muito sentido para mim. Hoje eu não faço mais. Então eu comecei a ver que eles estavam em outra pegada. Totalmente diferente. Bom, aí eu voltei e fiz essa palestra. Foi um sucesso. Só que eu falei assim, gente, eu só passei três dias nos Estados Unidos. Mas ali ativou em mim o que eu percebi, que eu chamo hoje do efeito invisível. Quando você chega aqui, principalmente profissionalmente falando, na minha área, as pessoas te olham de uma maneira diferente. Então quando eu participei desse evento, as pessoas associaram. Bom, ele está nos Estados Unidos. A empresa está dando certo. Ele está aprendendo algo novo, que poucas pessoas conhecem. Logo, ele tem algo bom para a gente. Então assim, em pouco mais de 30 dias, eu fechei novos contratos. Fui convidado para palestrar em vários eventos. Só por conta desses três dias aqui? Por conta de uma selfie. Porque ninguém sabia o que eu tinha aprendido. Só uma selfie. Eu tenho a selfie até hoje, claro, e eu fico mostrando nas minhas palestras. Que quando eu vendo para as pessoas, muitos empresários, quando eles vêm para cá, às vezes as pessoas ficam assim, Ah, será que eu vou morar nos Estados Unidos? Será que eu não vou? Eu falo, você é empresário? Você tem um negócio? Você tem algo digital? Venha fazer negócios primeiro. Aproveite os Estados Unidos para fazer negócios. E muitas vezes você cria autoridade no Brasil. Então o fato de estar nos Estados Unidos, permite você ter negócios no Brasil. Que a gente vai já chegar nessa parte, mas é o que eu mais sinto falta hoje. Porque eu ia muito para o Brasil fazer evento voltar, fazer evento voltar. Só que tem uma hora que você não quer mais fazer isso. E com filhos você não pode mais fazer isso. Eu morro de saudade das minhas filhas. Então ficar indo para o Brasil voltar, isso para mim, eu não negocio. Mas, que é o que eu falo, se eu fizer um evento no Brasil, eu falo, Gente, amanhã eu vou fazer um evento. Eu tenho público lá. Isso faz falta. Porque você tem essa vantagem. Mas o fato de você estar aqui, te dá muita autoridade lá. Porque as pessoas desejam estar aqui. Olha, se as pessoas assistem os vídeos abastecendo. Quantos vídeos tem esse, né? Abastecendo os Estados Unidos. Olha, gente, aqui não tem frentista. Aqui é assim. Olha os preços. Mesma coisa. E tem muitas visualizações. Porque as pessoas têm no imaginário muito forte com os Estados Unidos. O que também nós tivemos. Por isso que nós viemos para cá. Mas eu gosto muito de bater nessa tecla. Profissionalmente falando, vale muito a pena. Se você manter o negócio rodando. Se você conseguir equilibrar. Eu falo assim, eu tenho empresa aqui desde 2018 nos Estados Unidos. E eu tenho clientes também no mercado americano. E é engraçado porque aqui o que me dá autoridade é mostrar os meus eventos no Brasil. Então eles olham os meus eventos no Brasil com milhares de pessoas. Eles falam, nossa, lá no Brasil você é uma celebridade e tal. E lá eu mostro os meus eventos pequenininhos aqui. Mas é nos Estados Unidos. Eu fico conversando aqui. Eles olham e falam assim, nossa, o cara está fazendo eventos nos Estados Unidos. Ele fez eventos. Eu faço eventos às vezes no Hard Rock, no Four Seasons. Eu faço algumas mentores. E aí o pessoal fala, nossa, o que está fazendo eventos nos Estados Unidos? Então é muito engraçado isso. Porque é o que acontece, né? Mas voltando, né? Até chegar na parte de decidir morar. Em 2014, eu passei para esses três dias. Bombou. Comecei a fechar muitos contratos. Falei, não. Eu preciso voltar. E aqui nos Estados Unidos tem o que eles chamam de grupos de mastermind. São investimentos bem maiores. Sim. E aí eu fui. Na época, o dólar estava um valor bem menor. Mas na época era 30 mil dólares para você fazer parte de um ano. E eram quatro encontros por ano. Você tinha que participar dos quatro eventos. Então era o investimento, passagem, hospedagem. Era muita coisa envolvida. Mas naquela época eu entendi. Eu estava num evento, quase 200 empresários. Não tinha nenhum brasileiro. Primeiro porque muitas pessoas têm a barreira da língua. Eles não entendem, não compreendem 100%. E muitos não têm coragem de participar. E eu falei, ah, quer saber? Já que eu estou aqui, eu vou encarar isso. E eu vou vender no Brasil. Então a minha estratégia inicial foi. Eu vou aprender nos Estados Unidos. Volto para o Brasil. Muita coisa não dá para implementar. São culturas completamente diferentes. Comportamento de compra completamente diferente. Mas eu vou aproveitar muito essa autoridade. Porque as pessoas precisam saber o que está acontecendo aqui. Ninguém está acontecendo no Brasil. Estar no Brasil é como se todo mundo estivesse dentro de uma bolha. E eles ficam vendendo sempre as mesmas coisas. Fazendo tudo igual. Tudo igual. E muda um nome. Muda uma capa. Mas é a mesma coisa. E aí quando eu tomei a decisão de entrar nesse grupo, que foi em 2014. Aí eu voltei para o Brasil e falei, não, agora sim. Pode chegar que eu dominei essa estratégia. E eu fiquei de 2014 até 2018. E em 2018, coincidentemente, foi o ano que a minha filha nasceu, a Melissa, em junho. E eu participei de um evento na Idus, que é uma plataforma digital. E eu fui participar desse evento. Aí a minha esposa estava grávida, nove meses já. Poucos dias depois a Melissa ia nascer. E a plataforma falou, nós estamos abrindo um escritório em Orlando. Ah. Eles falaram que estavam vindo. Aí eu falei, bom, já que eles estão indo para Orlando, abrimos o escritório. Eles têm todo o caminho de abrir a empresa. Eu vou seguindo eles. Resumindo. Eu vim e eles não vieram. Eles não continuaram com o projeto. Mas foi aquela desculpa que... Era o impãozinho que faltava. Era o impãozinho que faltava. Só que aí entra na parte que fala que família muda tudo, né? Para mim, quando... As pessoas falavam isso, né? Quando você tiver filho, você vai ver que é diferente. Eu falava, ah, beleza e tal. Eu me casei muito cedo, né? Me casei com 23 anos. É assim que eu me formei. Então nós nos conhecemos na faculdade. Nós nos formamos juntos. E aí, aquela velha história, né? Ele se casou depois que se formou. Então em 2011, que eu tinha 23 para 24 anos, eu me formei. Eu me casei. E eu abri a empresa. E ela começou a empresa junto comigo. Então nós começamos a empresa juntos. Então para a Melissa nascer, foram sete anos depois. A gente já estava com a empresa. Já estava mais estabilizado. Estava tudo tranquilo. Então eu me preparei muito para chegar na minha filha. Só que quando ela chegou, aí eu entendi, né? Que você fala assim... Eu falo para quem não tem filho ainda. Você vai descobrir... Você pensa assim... Eu não sabia que era possível amar tanto. Depois que você tem um filho. É isso. Você olha e fala assim... Eu não consigo nem descrever o que eu estou sentindo. Porque é tanto amor que você não consegue nem descrever. Você não sabe nem como era a sua vida antes. Não lembra mais. Muda tudo. E na minha rotina foi... Eu preciso mudar a forma como eu trabalho. Porque eu sempre fui muito intenso no trabalho. E eu não queria mais trabalhar. Eu queria ficar com a minha filha. Eu falava... Mas tem uns boletos para pagar, né? Eu preciso encontrar uma maneira mais inteligente. Eu posso trabalhar menos e eu posso ganhar mais. Sim. Porque uma coisa... Muito o que aconteceu na época foi... Eu me programei para faturar menos. Eu falei... A minha empresa vai ter uma queda de performance porque eu vou me ausentar. Claro. Eu não vou fazer tantos eventos. Eu não vou fazer tantas palestras. Eu vou me ausentar. Mas eu fiquei tão focado... Porque o tempo que eu tinha livro, eu usava da melhor maneira... Que a minha empresa cresceu. E eu falo que a minha filha trouxe sorte, né? E também mais contas, né? Nesse sentido, né? Menina, principalmente, né? Ih, você não viu nada ainda. Mas quando foi em 2018, eu descobri na época que existia um formato de visto para a empresa. Você fazia um envio de um empresário para você abrir essa empresa aqui. Sim. Então, essa é a parte... Transferência, né? É a transferência. Fazia toda a transferência. Essa é a parte que eu falo para as pessoas que eu teria feito de diferente. Peraí, calma. Você chama a pessoa que é de copy, que é especialista no assunto, isso aqui. Ele apertou o pé no acelerador e, ó, já entregou tudo. Calma. Quer dizer, vamos para a parte. Visto, então. Muito bom. Sim. O que você fala para as pessoas? Porque eu falo assim, ó, primeiro de tudo. Ilegal, não. Com certeza. Com filho, menos ainda. Mas mesmo sem filho, não vem ilegal. Sim. Porque você corre o risco de construir, construir, construir e você perder tudo. De uma hora para a outra, né? É verdade. O que você diz para as pessoas? No meu caso, foi um caminho relativamente simples, porque eu fui pelo caminho da empresa. Sim. Que, para quem conhece, as pessoas se estudam muito, eu vejo tudo L1. Sim. Eu fiz tudo no Brasil. E, na época, tinha um premium process, que foi muito rápido. Então, assim... É uma taxa que você paga mais para acelerar a análise do seu processo. E a minha empresa já tinha 10 anos, eu já tinha muita coisa com a sociedade. Eu realmente tenho um projeto, hoje, rodando, mas na época eu tinha um projeto em desenvolvimento dos Estados Unidos, já tinha clientes, já tinha muita coisa. Então, foi muito rápido montar tudo. E aí, a gente estava em dúvida, será? Porque a gente sempre vinha para cá o tempo todo, passear, voltar. E, nessa época, sim, já vindo para cá, enxoval, aquela coisa. Faltavam semanas para a minha filha nascer quando eu fiz a aplicação. Então, a minha... E por que eu escolhi esse visto? Porque eu queria algo que me permitisse ir e voltar sempre. Não era algo definitivo. Eu tinha até sete anos após uma primeira aprovação e renovações. Para decidir. Para tomar alguma decisão. Então, eu estudei bem. Outra, era o visto com o maior investimento na época. Porque, além de advogados e tudo mais, a recomendação mínima na época era de envio de 100 mil dólares, por exemplo, para você mostrar que a sua empresa tinha capacidade. Então, assim, era o caminho mais complexo, só que, para mim, era o mais simples. Porque me permitia ficar indo e vindo, ter minha empresa rodando. E eu não tinha nada definido. Eu não sabia se eu queria. Um lado muito positivo foi, eu tive a minha aprovação no Brasil. Recebi a aprovação do meu caso, fui até o consulado, colocou lá no meu passaporte, a aprovação. Então, eu cheguei... E eu já tinha casa aqui, né? Então, esse é um detalhe importante. Você tinha casa de férias? Eu tinha casa própria, casa de residência mesmo, né? Não era de vacation. Ah, não era? Era uma casa de... Era residência. A gente sempre foi a posta residencial. Nunca comprei casa de vacation. Então, eu já tinha essa ideia de querer estar aqui, mas oficialmente. Porque a gente viajava muito. Então, esse foi o primeiro passo, comprar a casa. Ah, vamos comprar uma casa. Se eu for comprar a casa, vamos comprar uma casa que... Nossa, a gente sempre vem e a gente decide. Então, foi mais ou menos nessa linha. Porque, lembra, principalmente a minha esposa, né? Vocês não tinham sonho. Não tinham sonho nem nada. Nossa rede de apoio no Brasil, maravilhosa. Nossa cerveja, nossa rotina. Mas tinha essa questão de que a gente se preocupava principalmente com relação à segurança. Eu sou de Fortaleza. Fortaleza também não é a cidade mais segura do mundo. Tem regiões bem perigosas. Mas quando eu me mudei pra São Paulo, eu morei em São Caetano do Sul. E na região que eu morava, era assim. A minha casa aqui, meu apartamento. O escritório aqui. Um hospital aqui do lado. Eu não precisava nem sair. Era tudo a pé. Eu era muito confortável. Mas, quando eu precisava ir pra São Paulo, ligava aquele sensu aranha, né? Eu tive uma tentativa de assalto uma vez. Que eu fui inventar de ir pra uma corrida de rua lá no Jockey Club, lá em São Paulo. E era seis horas da manhã, mais ou menos. E o cara encostou a arma. E aí, eu levantei as mãos. E aí, ele se distraiu, olhou pra trás. Eu falo que foi Deus, né? Protegendo, né? Mas ele simplesmente desistiu. Ele olhou pra trás, se assustou, baixou a arma e foi embora. Mas a gente não sabe se era assalto, se era sequestro, o que é que poderia ser. Eu, hein? Enfim, mas passou. Tava eu e minha esposa, passou. Eu não fiquei assim, nossa, me traumatizou. Sim. Não. Passou, foi tranquilo. Mas, quando a minha filha tava pra nascer, eu ficava pensando assim, poxa, eu acho que vai ser um pouquinho diferente, né? Com a minha filha, pra sair. Então, eu já comecei a ficar com pouco isso em mente. Mas, como eu falei, nós já tínhamos a casa aqui, távamos vindo. Turista. O turista é uma coisa, né? Eu falo com as pessoas, deixa passar emoção, deixa passar toda... vai pra casa, reflete. Se o desejo ficar, beleza. Conversa com quem mora. Conversa com quem mora. Porque qualquer cidade eu passei é uma delícia. É verdade. Não é? Mas, aí, o que aconteceu foi, eu tive a aprovação e, quando eu cheguei aqui, foi muito fácil porque eu já cheguei com o meu documento. Sim. Então, eu já fui direto já com social security da vida, eu já tinha a conta aberta da empresa, já tinha muita coisa rodando. Então, legalmente falando, eu já tinha a sensação de que, beleza, consegui, vamos continuar agora. Aí, eu abri o escritório, contratei as pessoas que tinham lá tudo no plano, começamos a fazer os eventos, foi bom, conseguimos bater as metas, conseguimos fazer tudo. Mas, aí, quando passou uns três meses, que foi o momento que eu parei de fazer os eventos no Brasil e a gente parou aqui, a minha filha estava com seis meses, mais ou menos. Então, lembra, esse período aqui, a minha filha nasceu no Brasil, com três meses, mais ou menos, a gente veio pra cá, na aprovação, aquela coisa toda, voltamos pro Brasil. Tanto que, assim, é o que eu falo pra algumas pessoas, nem todos conseguem fazer isso. Mas, eu deixei minha vida toda no Brasil, tudo no Brasil. Assim, ó, meu apartamento, inclusive, até hoje, tá lá. Ah, jura? Do mesmo jeito, se eu quiser. Não sei, ficou. Não porque você pense um dia que, vai que eu quero voltar até isso? Não, ficou, não. Hoje, a gente não pensa mais. Mas, assim, eu, particularmente, não sou aquela pessoa que falo, nunca mais, meu Deus, o Brasil, eu não tenho nenhum tipo desse problema. Pelo contrário, o Brasil tem os seus problemas, assim como, todos os EUA tem os seus problemas, tem coisas que você gosta, que você não gosta, mas o que ajudou muito, deu paz no meu coração foi, se acontecer qualquer coisa, beleza, tranquilo. Tanto que algumas pessoas falam... Se eu precisar, tá lá. Se eu precisar, tá lá. Tá. Assim, tanto que depois, né, quando eu fiz a mudança, que eu consegui a aprovação do Green Card, as pessoas falam pra mim, mas você abriria mão, tantas pessoas lutam por isso, eu falo assim, primeiro lugar, se a minha felicidade não tá atrelada a um país, a minha felicidade não tá atrelada a um status nem nada, se eu sentir no meu coração, eu posso abrir mão, eu posso, não sei. E eu acho que isso ajuda, porque no começo, que foi essa primeira fase que eu cheguei aqui com a empresa, sempre focada no projeto, chegou um momento que eu e minha esposa sentamos lá na nossa casa, e aí a gente ficou olhando um pra cara do outro assim, com a nossa filha, que raios. O que a gente tá fazendo aqui? O que a gente tá fazendo aqui, cara? Sozinho, nossos amigos tudo lá, conhecendo tudo aqui, tudo do zero, eu acho que pra mim o momento chave pra você descobrir se você gosta da que você vai no GMV, quando você mas aí eu descobri que não é pessoa, é com qualquer pessoa que pisa naquele ambiente. Mas calma, você passou de cara? Porque eu repeti a primeira vez, eu não, eu repeti, não a prova prática, o show do milhão, mas é porque ali eu coloquei o meu, sabe assim, questão de honra, assim, porque foi tão difícil o processo de, sabe, conseguir chegar e fazer a prova, e eu tava com todos os documentos, que eu falei, na hora que me deixarem chegar naquele quiosque, eu vou acertar todas as questões. Vou gabaritar agora. Não, eu vou te contar já, tem a pior, eu tive que fazer de novo, eu vou já te contar. Ah, bom. Vou já te contar. Mas enfim, chegou um momento que a gente realmente, que eu falo que bate uma badge, não tem como. É, tem. Bate uma badge assim de que, cara, a gente tá no local que a gente queria estar, a gente, nossa, olha aqui onde nós estamos, e começava a dar um sentimento assim de... Será que é isso mesmo? O que que eu tô falando? É. Não é nem o será que é isso mesmo, mas assim, que raios eu tô fazendo aqui? Quantas acetinhas? Ih, agora tem que fazer as contas, né? Tô com 35 agora, eu tava com 31. Tá. E a sua esposa mais ou menos isso? A minha esposa com 29. Tá. E a nossa filha ali com 6 meses. Talvez também o fato de você estar com uma filha pequenininha, sem rede de apoio nenhuma, né, sem família pra dar aquela força. É, eu ainda, eu falo que eu roubo um pouquinho no jogo, eu vivo importando talentos, né? Então, meus pais vêm pra cá, a gente conseguiu naquele primeiro momento ali um visto também pra a babá que trabalhava com a gente, viu? Ajudou muito. Mas quando nós ficávamos sozinhos, que tinha um momento que tinha que ficar, era muito esse sentimento, né, de... O que eu tô fazendo aqui? Posso falar? Quem não assume isso tá mentindo. Com certeza. Isso eu tô com certeza absoluta. Todo mundo passa por isso. Eu passei por isso, exatamente a mesma coisa. E no meu caso, foi minha filha que tinha 5 anos, que a gente chegou na hora do jantar, ela falou, ó, vem cá, eu queria falar uma coisa, 5 anos, eu vou embora desse lugar, não vou ficar mais aqui, porque meus avós não tão aqui, meus tios não tão aqui, meus primos não tão aqui, eu não entendo nada que falam na escola, o que que eu tô fazendo aqui? Sim. E a gente falou, é... A gente já tinha pensado sobre isso também, né? Olha, eu converso com pessoas que, é o que eu falo, né, tem pessoas que falam, ah, tô aqui há tantos anos, 10 anos, 8 anos, 6 anos, e se você olhar assim, você sabe que tem esse sentimento, eu acho que nunca vai embora, porque tem um pedaço gigantesco nosso lá, nossa, a raiz tá toda lá, e eu fico imaginando pessoas que não podem voltar, a dor que deve ser. Nossa senhora. Porque, é, durante esse processo que você tem que ficar, acabar tudo bonitinho, é ruim você não voltar pro Brasil. Imagina que não tem perspectiva. É, não, sei lá quando é que eu posso voltar, se eu sair não volto. É o que eu sempre bato muito nessa tecla, né? Eu sei que a minha história, é, ela não é parecida com de muitas pessoas, com outras, eu falo que sou muito privilegiado, muito abençoado em muitos aspectos. E mesmo assim, doeu, e muito. É isso. Imagina uma pessoa que tá ali, ralando. E não consegue, tá com dificuldade financeira, enfim. Eu não consigo nem imaginar. E sem visto, sem documento, que é o que a gente falou no começo. Bom, mas aí você teve essa coisa com sua mulher, ah, o que a gente veio fazer aqui, afinal de contas, né? Que raios nós estamos fazendo aqui. É, e assim, a ideia era, a gente, né, faz o tour, né, vai pros parques, faz aquela coisa. A nossa filha era pequenininha na época. Eu acho que o fato da Melissa ser pequenininha na época pesou muito, porque nós acabávamos ficando muito em casa. Sim. E querendo ou não, né, dependendo da época, do clima, não dá pra ficar saindo, né? Às vezes eu ia pro parque assim, eu via recém-nascente, que eu falo, meu Deus do céu, isso aqui deveria ser crime, né? Ser recém-nascida aqui em temperatura como essa. Então ficou um tempo nisso, só que, mais uma vez, eu tinha esse momento de alívio quando eu ia fazer os eventos. Só que aí que chegou o momento que eu ia sozinho. Aí foi a pior parte. Eu cheguei lá em São Caetano sozinho no apartamento, e aí eu pensando nelas aqui, eu fiquei, meu Deus do céu. Não faz esse menor sentido. Que loucura, o que eu tô fazendo aqui? Eu preciso de alguma forma, se dá pra você ter a ideia, nós realizávamos 24 eventos por ano, porque eu ia pro Brasil e era assim, ó, segunda e terça eu tinha evento, aí quarta eu descansava, quinta e sexta eu tinha evento, saio domingo eu descansava, segunda e terça eu tinha evento e eu voltava. Então era assim, ó, vou em uma missão e eu não quero ficar um minuto a mais e quero voltar. Não tinha essa de que vou visitar fulano, eu queria voltar, porque a minha família tava aqui. E o receio, né, vai que, sei lá, acontece alguma coisa e eu não consigo voltar, eu não conseguia. E pensar em viajar com todo mundo, aquela mão de obra, nossa, ainda tem um detalhe, os meus cachorros também, pra deixar alguém aqui, aquela coisa toda. É difícil. Então são muitas emoções. Mas o que aconteceu foi, chegou um momento, que aí foi com relação a visto também, né, que aí a gente começou, foi passando essa fase e aí o nosso projeto avançando e os advogados falaram, olha, você tem muito perfil pra fazer uma mudança. Você tem o teu currículo, você tem experiência, você tem formação, você tem isso. E eles começaram a falar, só que a vantagem desse, porque eu tinha muito, o que pesou muito pra mim foi que na hora da renovação, mudou uma regra, alguma coisa assim, aí eu não podia sair durante aquele, aquela timeline da renovação. Sim. Então teve uma época que, assim, eu tinha que ir pro Brasil pra fazer, entregar todos esses eventos e ele falava assim, não, se você sair agora, dessa ida você tem que esperar o processo pra voltar. Ai, caramba. Então, não sai. Ou sai, volta com o teu de turista e tal, pode dar isso, eu nunca gostei, eu falei, não, isso não, eu falei, bom, vou fazer o mais difícil, vou comunicar a todo mundo. E não vou. Que eu não vou, não vou. E aí ele falou, não, não sei o que, vai dar problema, tem que ter devolução, vai ter que... Eu falei, gente, eu não vou sair, não vou arriscar, todo esse processo que eu fiz, não vou arriscar. E aí, beleza. Foi um caos pra resolver tudo isso, cancelar vários eventos, expliquei pra eles, a maior parte entendeu, só que ali eu entendi que esse fluxo, independente de dar certo ou não, eu não queria continuar aquele modelo, mas foi a melhor coisa que aconteceu, porque ali eu comecei a pensar, eu preciso de alguma forma não depender mais desses eventos no Brasil, eu preciso pivotar tudo pra cá. Sim. E aí me veio aquela vontade de virar toda a chave, porque eu nunca tinha feito evento pra quem mora aqui. Todos os meus eventos eram os brasileiros que vêm pro meu evento. Até hoje, uma boa parte ainda são pessoas que vêm do Brasil pra cá, e eu ia pro Brasil. Então ali virou essa sementinha que eu precisava virar a chave. Só que aí, beleza, falando de imigração, né, tomamos a decisão que, ele falou, só que se você quiser fazer esse visto, você tem que cancelar isso, né, porque senão você vai ter que passar um tempo maior sem poder voltar pro Brasil. Sabe, quando eu tô nesse visto, e aí eu quero parar com esse, pra eu ficar legal, eu tinha que fazer uma mudança de estátua, enfim. resumindo, ele falou, o caminho mais fácil é, você sai, não renova mais, deixa eu passar essa aqui, já foi, espera expirar, você volta, ou você aplica do Brasil, você pode fazer todo o processo. Quando eu saí, que eu fui pro Brasil, que eu falei assim, vou pro Brasil, vou passar três meses, a gente sente, né, porque a gente tava com saudade de passar um tempo maior, a gente sente, e a gente decide. Vem a pandemia, tô fazendo as contas aqui. Vem a pandemia, em cima. Nossa! Você tem uma ideia, eu voltei em janeiro, então eu programei eventos até 13 de março, e aí eu voltaria em junho, que é o aniversário da Melissa. Então eu falei assim, eu vou ficar seis meses no Brasil. Esses seis meses é pra gente fazer a comparação e a gente decide. E nós já estávamos planejando a segunda filha. Então quando foi em fevereiro, uma semana antes do carnaval, confirmou que ela tava grávida. Então, imagina o seguinte, três semanas depois que ela ia fazer um mês de gravidez, estourou a pandemia. Nossa! Aí foi assim, bom, ainda dava, porque no começo, ainda dava. Se eu quisesse ter feito a... Não fecharam tudo. É, demorou mais ou menos um, acho que dois meses no máximo, ou um mês e pouquinho. Ainda dava, mas eu falei, tá louco, vou ficar aqui mesmo, e foi a melhor coisa, porque nós passamos lá, com a nossa família e tal. Os meus pais tiveram também, a gente conseguiu ajudar eles, porque eles estavam em Fortaleza, a gente colocou um outro médico. Meu pai, ele avançou a dele muito rápido, né? Então foi uma coisa, assim, que foi providencial pra gente, né? Passar pela gestação. No meu caso, eu trabalhei muito durante a pandemia. Tanto que, assim, se você me perguntar, eu não consigo lembrar de 2020 direito. Eu não consigo lembrar do isolamento, não consigo lembrar de nada. Porque eu fiquei entregando mentoria, consultoria, porque as pessoas estavam tão desesperadas. Porque, imagina só, empresas que... Eu posso falar porque eles já falaram publicamente, né? Que teve até recentemente agora aqui em Orlando. Paulo Vieira, por exemplo. Sim. Com eventos lá pra 3, 4, 5 mil pessoas. De repente não pode fazer evento. Então ele foi um dos empresários que a gente ajudou muito na época. Ele falou assim, a gente precisa ir pro digital. Então eles chegaram com 50 unidades. Era tanta gente, assim, pedindo ajuda. Eu brinco, né? Que eu falava assim, ó, eu quero que a pandemia acabe. Mas... Mas não quero que a pandemia acabe. Se eu puder manter só mais um pouquinho essa galera chegando... Já me ajuda. Já me ajuda. É, tenho duas filhas agora e tal. Mas foi, assim, surreal. Foi surreal, foi surreal. Porque as pessoas queriam muito. E, mais uma vez, não dava pra sair. A gente ia pra um hotel, ia pra outro, aquela coisa toda. Aí que pegou uma parte muito interessante. Que mesmo no período de isolamento, depois foi passando, eu lembro como se fosse hoje. Quando eu saía do carro, você tem que tirar o carrinho, tirar os filhos, aquela coisa toda. E eu descia, né? Eu parecia um agente do FBI, né? Eu sou agente secreto. Eu descia assim, ó, olhando pros lados. Aí eu... Parecia que eu tava armada, assim, né? Pra tirar, pra ir pro pediatra. E dar a volta, pra pegar a volta. Então passava alguém... E era muito ruim essa sensação de que eu vou tirar a minha filha, se chegar alguém, o que é que vai acontecer? Então aquilo começou a incomodar muito a gente. Eu lembro que uma vez... Aí eu moro em São Caetano. É muito pra aqueles hotéis próximos, né? E tem uma parte lá que é muito chata. Tem muitos planelinhas. E é aqueles que chegam, assim, ameaçando mesmo. E se você não der nada, eles querem arriscar o carro. Aquela coisa toda. E eu lembro de uma vez que eu tava com as minhas duas filhas no carro. E aí esses caras foram cercando, assim, né? E foi aquela sensação, assim, de... Você se sentir acuado, né? Você fala, caramba, eu tô aqui dentro do carro. E é aquela coisa. Às vezes você não tem nem vontade de ter um carro um pouquinho diferente ou alguma coisa. Porque você fala, eu não quero nem chamar atenção. E isso começou a crescer. Então eu acho que ali foi o pontinho de virada. Essa sensação que nós tínhamos e que nós não queríamos sair com as meninas pra alguns locais por conta disso. E o que te dava a dúvida, talvez, era o que? A família. Essa falta desse ambiente e dessa ajuda e dessa convivência? No nosso caso, eu sou de Fortaleza, né? Então toda a minha família, a nossa família, minha esposa também é de Fortaleza. Ah, também, tá. Já estava em Fortaleza. Então nós já estávamos acostumados a não ter tanto contato. Sim. Porque já há mais de sete anos nós não morávamos fora, né? É, mas um voo de quantas horas? É, três horas eles iam pra lá. Hoje a gente tem que trazer pra quê? Eles preferem aqui do que São Paulo, né? Mas tudo bem, tudo bem. A gente já falou, o Feitosa tá aqui, o pai dele acompanhando tudo, né, Feitosa? Mas eu lembro que, assim, o medo de, e se não der certo? E mais lá? E como é que vai ser? Só que o que mais pegava era a minha esposa, né? Porque eu sabia, assim, que por mais que eu quisesse ajudar, querendo ou não lá, nós tínhamos várias pessoas nos ajudando. Claro. Em tudo, em tudo. Então ela começou a ter um desejo maior e eu ficava assim, olha, eu quero, mas eu me preocupo com você. Porque aqui você tem muitas amigas, aqui você... A gente sai pra jantar com os nossos amigos, por mais que fique com medo, mas pelo menos a gente sai. E eu fiz treinamento de direção defensiva, pra você ter noção, de como é que foge dos... Se aparecer uma situação assim, como é que sai e tal. Isso nunca me deu aquele pavor, mas pelo contrário, me despertava, sim, o protetor, sabe? O guerreiro. Eu vou proteger. Então eu estudava, eu olhava as regiões, quando eu ia pra um local, eu falava, essa região aqui não vale a pena, esse horário não vale a pena, esse caminho não vale a pena, então eu buscava proteger a minha família estrategicamente falando, né? Isso aqui não vale a pena, esse horário não é bom, não vale a pena por esse caminho, é melhor a gente fazer isso, enfim. Mas começou a crescer isso, e a gente ficava conversando muito sobre. Mas o que mais pegou foi, nós falamos, vamos fazer o seguinte, não vamos decidir nada agora, e como eu já tinha muita coisa pronta do meu caso, já tava, assim, boa parte, porque eu já conhecia muito bem, e isso é outra recomendação que eu queria dar, que eu não dei na primeira vez. Na primeira vez, eu não me importei, eu não lia, eu não acompanhei, até porque eu não tava, sabe, se der certo, deu, se não der, tô nem aí. Você não tava tão focado, né? Na segunda eu queria muito que der certo, então eu falei, cara, eu quero que der certo. Eu vou ler tudo, eu vou acompanhar tudo, eu vou ver cada parte do processo, eu vou pesquisar bem, eu vou conversar bem, eu vou entender bem, tanto que eu fiz reuniões com vários advogados, não importa se é a indicação, eu me reunia, entendi o processo, eu escutava mais do que falava, qual que é a sua proposta, o que você acha do meu caso, eu conseguia, porque é um comércio, né? Tem uma galera que ganha uma grana com isso, não quer nem saber, então você consegue ficar de olho. O que eu falo pras pessoas, ter calma, mas foi a decisão que nós tomamos, eu já tinha muita coisa encaminhada, só que eu falei, nós vamos agora passear, nós vamos passear. Nesse processo, a casa ficou, ficou tudo aqui, a gente tá morando lá, a casa ficou aqui, ficou aquela coisa toda, e aí eu lembro que ficou uma época que a gente falou assim, bom, acho que nunca mais vão abrir essas fronteiras, e sei lá como é que vai ser, e a gente começou a ficar naquela assim, de, e agora? Porque não deu nem pra dar uma escapadinha aqui pra sentir de novo, então foi assim, praticamente um ano e meio, mais ou menos, sem pisar, só lá no Brasil, focando nos eventos, então a gente não sabia, se a gente tava com saudade, nostalgia, ou se era mais um chamado, alguma coisa assim, e aí foi muito interessante, porque a gente tomou essa decisão, ah, vamos passar um tempo, vamos lá viajar, só que, ah, um detalhe importante, no meio desse processo, o corretor ficava mandando mensagem, cara, o mercado tá louco, as casas tão aumentando, vende, depois compra outra, eu não queria vender a casa, porque eu falei, ah, mas tem um valor sentimental, e eu falei, cara, esse valor sentimental é melhor em dólar, aquela coisa toda, eu sei que lá pela quinta vez, que ele mandou mensagem, falando que tava em alta, e que, se eu não tinha previsão, porque ele falava, você vai morar nessa casa, porque essa casa é de morar, então você nem tá ganhando dinheiro com essa casa, nem quer colocar pra alugar, nem quer colocar nada, eu falei, ah, quer saber, vou ser racional, então eu falei, beleza, então eu vou colocar pra vender, não tem nem tempo de me arrepender, eu coloquei pra vender numa segunda-feira, na terça-feira tava vendido, caramba, e tanto que depois eu fiquei assim, caramba, o que que eu fiz isso? Que loucura, que loucura, mas esse detalhe é importante, eu tô construindo o Storyteller, essa parte é muito importante, por quê? Porque eu, beleza, vendi a casa, vendi tudo, e aí, tinha muita, a casa, tudo em casa, né? Tudo mobiliado, tudo mobiliado, assim ó, tudo, 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 e aí o que eu falo, né, eu senti o carro, tudo eu vendi. Porque quando vocês foram, não tinha pandemia, então você ia voltar, É, nossa senhora. E aí, como eu tava naquele momento assim, ah, o carro que eu comprei, era um carro novo, eu sei lá, usei três meses o carro, e o carro ficou um ano e pouco parado, mas eu não queria vender, eu falava, não, daqui a pouco vai liberar, eu volto, mas beleza, passei por esse processo, desapegou daí, desapeguei, falei, beleza, vou vender, vou ser racional, e tem que ser racional, isso é uma coisa que eu falo pras pessoas, não pode pôr emoção no meio, não pode pôr emoção no meio, casa é linda, maravilhosa, mas o lar é mais importante, então você muda de casa, ok, mas tudo isso foi muito importante, porque, lembra, eu tinha feito, foi tudo muito rápido, mas eu já tinha a casa há dois anos, aquela coisa toda, aí nós decidimos, então, vendemos tudo, foi muito rápido, então nós cortamos o laço, eu não tinha mais nada, tinha a empresa rodando, mas a minha empresa era predominantemente de eventos presenciais, então, eu não tinha mais os eventos aqui, a casa, então fui meio que cortando os laços, e quando a gente veio em 2022, ano passado, comecei no ano passado, janeiro do ano passado, a gente veio nesse sentimento de, vamos passear, e vamos curtir, e vamos ver o que acontece, ah, eu, pisei, quando eu, saí do aeroporto, e aí eu fiquei nessa região, que a gente está aqui gravando agora, na época eu peguei uma casa de temporada, tinha vendido a minha, sim, quando eu cheguei eu falei, cara, tem alguma coisa aqui que conecta, eu não sei explicar o que é, eu não sei, eu não sei, tem alguma coisa que conecta, não sei, e em mim já veio direto assim, e eu ficava olhando assim para ela, né, vendo assim, olhando, tipo, o que ela está pensando, e aí ela não falava nada, falei, beleza, aí foi tocando, e nessa mesma época, foi que o advogado nos chamou, olha, já está no tempo de a gente fazer a petição, como é que vocês querem fazer, aquela coisa toda, etc, 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 e aí eu falava para ela, olha, a gente tem algumas decisões importantes para tomar, decisão de protocolar, ou não, e nós tínhamos vendido a casa, tanto é que assim, eu nem quis, tem uma parte do valor que você recebe depois, por conta da declaração, enfim, uma parte burocrática, quando a gente chegou, era para ter saído esse valor em três meses, mas por conta da pandemia, atrasou tudo, o cara falou assim, eu vou ser bem honesto contigo, pode ser que saia amanhã, pode ser que saia daqui a seis meses, passou um tempo e aquela grana caiu na conta, e eu já estava olhando algumas casas de novo, e eu olhava as casas, eu falava assim, pode ser um sinal isso aí, ou eram coisas, casas assim, que não fazia sentido nenhum, você olha assim, das fotos, eu olhava, tinha era pesadelo, meu Deus, você olha, não tem como, quem passa por esse processo de olhar a casa, tem umas casas assim que você fala, não é possível, alguém usa essa casa para cena de terror, porque você olha a casa, você tem medo, medo, dá para ver uns fantasminhas assim, e assim, todo mundo me desanimou, cara, não vale a pena comprar agora, simplesmente não vale a pena, porque está tudo muito caro, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tudo mais, etc, etc, então, beleza, aí a gente tem uma expressão que a gente fala, será que é guardar a viola no saco? Falei, quer saber? Então, não vai dar certo, beleza, continuamos passeando, então nós viemos para passar 45 dias, beleza, lá pelo dia 15, alguma coisa assim, eu voltei a olhar, aí conversei com o corretor, o corretor estava super ocupado, porque ele ia para uma casa, e davam 15 lances naquela casa, então ele nem estava tendo tempo para olhar nada comigo, e eu vi assim, bom, isso pode ser um sinal, isso pode ser um sinal que não é para dar certo, então deixa quieto, mas como eu acredito muito no poder da oração, a minha oração para Deus sempre foi assim, que é a que eu faço até hoje, né, que é Efésios 3,20, que Deus, ele é poderoso para nos dar infinitamente mais, do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, até escrevi um livro com meu pai, sobre, eu faço o seu pedido, procurei na Amazon, que é o livro que eu escrevi com meu pai, os irmãos comerciais já, né, é, porque lá, Paulo fala, pedir, pensar e imaginar, e qual que é a diferença entre pedir algo, pensar sobre algo, imaginar algo, eu vou dar um spoiler aqui do conteúdo, o pedir em inglês, ask, que pode ser perguntar também, então às vezes, nós pedimos muito, Senhor, me dá isso, ao invés de perguntar, Senhor, qual a melhor maneira, que eu posso chegar nessa meta, então ao invés de ficar pedindo assim, Deus, me dá uma resposta, me mostra isso, você perguntar, Senhor, eu estou indo no caminho certo, se eu estiver indo no caminho certo, me dá só aquele sinalzinho de leve, só para saber se vai dar certo, esse é o pedir e perguntar, o pensar, é quando aquilo, vira algo contínuo, então se eu estou com aquele propósito, de manhã eu faço essa oração, à noite eu faço essa oração, estou em, é algo contínuo, estou pensando continuamente sobre aquilo, e o imaginar é a construção, é quando você passa a criar possibilidades, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, mas a base é que Deus, ele pode ampliar a maneira como você pergunta, ele pode dar tranquilidade para os nossos pensamentos, ele pode nos ajudar a criar, beleza, então como eu já conheço esse método, eu fui nessa linha, falei, Senhor, todas as portas estão dizendo que não tem chance, mas como eu acredito, que se for existir algum sinal, alguma coisa, você me mostra, me mostra algum nesse sentido, porque para mim era uma coisa simbólica de falar o seguinte, se está todo mundo dizendo que não é o momento, que não vai dar certo, que eu não vou encontrar nada bom, se aparecer alguma coisa boa, pode ser uma resposta, então Deus não vai chegar para você e falar o seguinte, ah, as pessoas falam assim, não, eu estou procurando um sinal de Deus, que eu tenho que ir para os Estados Unidos, você está procurando um sinal de Deus, não, não, de ir para os Estados Unidos, agora, tenha um plano, por exemplo, porque, é igual o, um pastor falou para mim, Natreo, os meus missionários, eles só têm chamado, revelação, para Orlando, para Miami, ninguém quer ir lá para tal canto, eu falei, eu sei, você quer ir para aquele local, eu sinto que Deus tem alguma coisa para mim, lá em Orlando, de preferência, do lado, lá do parque, então, mas resumindo a história, chegou um momento que, nós começamos a encontrar algumas casas, e eu lembro que nós fomos visitar uma casa, nós conversamos com um corretor, e ele falou, cara, vocês querem mesmo essa casa? Quero, então a gente tem que fazer alguma coisa para ganhar, falei, a gente fez as contas e tal, falei, não, beleza, eu vendo umas mentorias depois, dou o meu jeito, a gente deu o lance, eu tinha certeza que eu ia ganhar, eu falei, não, eu perdi feio, perdi feio, foram 27 ofertas que a casa recebeu, e o cara deu um valor maior, enfim, aí ali eu falei, é, então vou deixar quieto. Já veio o meu sinal. Já veio o meu sinal, vou deixar quieto. Passados alguns dias, ele falou, tem uma casa aqui, que foi listada recentemente, é perto de onde vocês tinham uma outra casa, e se você quiser, dá uma olhada e tudo mais, falei, beleza, posso dar uma olhada. Só que no dia que a gente foi olhar, não deu certo, aí a minha esposa também já comeu chateado, porque o rapaz deixou esperando, não sei o que, o cara não queria mostrar a casa e tudo mais, beleza. Aí você tem que saber a diferença entre sinal e provações e testes, né? Ali eu falo, calma, você está ficando muito nervosa, talvez essa seja a casa que nós vamos morar. Então, se não der certo agora, tudo bem. Resumindo a história, que tem detalhes técnicos, né? Mas, aquela casa, ela tinha sido lançada no sistema, e era uma casa que é residencial, mas ela tinha sido feita, comparada por uma empresa de investimento. Tá. Aquela empresa comprou a casa, ela era mais nova do que a outra que eu tinha, ela comprou aquela casa, e eles colocaram para investimentos, colocaram para alugar. E no primeiro contrato que eles fizeram, depois eles quiseram vender, e a pessoa falou, não, eu quero que termine o contrato até o último dia, porque eu quero colocar para vender. Então, ele colocou para vender antes de encerrar o contrato. E o cara não fala assim, ó, não, eu só deixo ver quando acabar o contrato. E aí, o corretor, ele teve uma sacada na época, ele falou assim, ó, se a gente der uma oferta nessa casa aqui, eles vão deixar para a mesa e a gente ver essa casa. Esse é um detalhe importante também, porque ele deu uma oferta mínima, assim, o mesmo centavo do que estava lá pedindo, ele colocou, ele não deu um dólar a mais. E ele colocou nenhuma condição, todas as condições favoráveis para mim. Ó, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, não tem a praise, não tem nada. Ele fez uma condição assim, que qualquer outra casa que eu fui, o cara errei da minha cara. Então, ele fez só para que eu conseguisse ver a casa. Olhamos a casa, gostamos. E aí, o cara falou, beleza, pode ir assim do jeito que dá. Então, foi a casa que eu não precisei brigar com ninguém. Foi tudo favorável. Praticamente fizeram assim, mandei, ó, vai. Aí eu falei, eu acho que agora o sinal veio. Eu acho que agora o sinal veio. E ali, ela virou a chavinha, ela falou, é. E foi muito engraçado, né, porque depois que deu tudo certo, passou o processo que a gente veio oficialmente, né, ano passado, ela, né, foi muito rápido, porque ela chegou, e aí ela já fez a, do jeito que ela queria, montou a academia, e já está, já estava mais entrosado, já tinha mais amigas e tudo mais, ela virou a chave muito rápida, muito, 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 muito rápido. E eu fiquei de novo com aquela assim de, mas eu sei, hoje eu sei entender qual que era o meu, porque assim, querendo ou não, você deve ter passado muito por isso, né, que eu comecei a sentir falta de, poxa, claro, eu não sou uma super celebridade e tal, mas os meus alunos me reconheciam nos locais, falavam comigo, eu chegava nos locais, ah, vamos bater uma foto, um carinho e tudo mais, e você chega aqui, ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, nem nada, então aquilo começou a, talvez um pouco de ego nesse sentido, de falar assim, cara, eu não sou, não é que eu seja, você está entendendo, mas você começa a falar assim, eu chego lá, eu tenho os meus alunos, tenho uma coisa, e eu estou aqui inventando tudo de novo, mas no meu caso foi pior, porque eu falei, eu já passei por isso, eu estou passando de novo, eu achei que ia passar, e é uma coisa que assim, quando eu estou no Brasil, eu ficava pensando, putz, lá e tal, aí eu estou aqui, fico lembrando, que loucura é essa, né? É, eu acho que, eu acho que você não vai chegar nunca, encontrar essa resposta nunca, eu estou aqui há oito anos, e eu não tenho essa resposta, e teve gente que sentou aqui, que mora mais tempo ainda, e que fala, a gente nunca vai ter, acho que foi a Dani de Vallier que falou, A gente nunca vai ter o melhor dos dois mundos, a gente nunca vai ter a parte boa do Brasil, e a parte boa dos Estados Unidos, para você ter uma coisa, você vai perder outra, não tem jeito, e acho que é uma, é importante você tocar nesse ponto, porque acho que pouca gente admite isso, né? Que é você perder, eu por exemplo, perdi os meus, os meus sobrenomes, que é as emissoras onde eu trabalhei, a Patrícia da Band, a Patrícia da Record, a Patrícia, eu perdi tudo isso quando eu vim para cá, né? Sim. Mas você ganha outras coisas, acho que o negócio é você não focar só no que você pede, lembrar sempre do que você está ganhando também, né? Mas é difícil? É muito difícil, não, eu falo para o ser humano, nós, o ser humano, ele é, nós moramos lá próximo, né? E da minha casa, dá para ouvir os fogos, sim, no México, no primeiro dia, não é demais? Máximo! Caraca, olha isso, que coisa que eu podia imaginar, eu ia lá, ficava vendo, lá pelo décimo dia você fala, de novo? Eu estou assistindo aqui, barulho, e quando eu tenho, que é meia noite, você está aqui, de repente, aquele barulho, ô galera, eu sei que vocês estão gostando do parque, mas tem gente que quer dormir aqui, né? Mas é louco, porque os meus pais, sempre que eles vêm, passam um tempo, né? E eu falo, eu falo isso com o meu pai, né? Você tem que se forçar, a contemplar, olhar de primeira vez, e falar assim, cara, que legal! Mas você sabe o que eu faço? Às vezes, eu estou louca da vida, alguma coisa de trabalho e tal, eu pego a minha bicicleta, e vou dar uma volta de bicicleta, vou até o supermercado, perto da minha casa de bicicleta, a gente mora perto, vou ali naquele supermercadinho, sabe, até no supermercado brasileiro, no Rocas, vou ali também, e curto onde eu moro, olha onde eu moro, olha que lugar incrível, porque a gente esquece, e a gente começa a reclamar. E rápido, é o ser humano, né? Falando em casa, deixa eu dar um recado rápido, aproveitando aqui, seguinte, essa casa linda, onde a gente está gravando, o nosso videocast, foi um oferecimento da Staz Vacation Homes, eles têm casas incríveis aqui de férias, então, para você, você que quer vir aqui passar uns dias com sua família, com seus amigos e tal, dá uma entrada lá, a gente vai deixar aqui o link, o site deles, Instagram e tal, para você entrar aí para ver o portfólio incrível que eles têm, de casas como essa, outras maiores, menores, com quartos temáticos, enfim, não importa o tamanho, não importa o jeito que você gosta da casa, você vai encontrar a sua casa de férias na Staz Vacation Homes, você vai me agradecer depois. Sua família toda vem para cá feliz da vida, né? Nada melhor do que ter uma, de ter filho morando em Orlando. Nem reclama, mas você vai falar assim, ah, se vai precisando, já fica, meus pais vieram agora, aí a gente, nós vamos fazer um evento, vocês se incomodem para ficar mais um pouquinho? Não. Imagina. Claro. Imagina, né, feitosa. Ah, não tem problema nenhum. Você se arrepende de alguma coisa? Você faria alguma coisa diferente do que você fez nesse processo todo? Olha, eu, eu, como eu falei, no meu caso, tudo foi muito importante porque foi facilitando. Se eu não tivesse feito esse primeiro processo, eu não tivesse vivido, eu tivesse tido toda essa experiência. Na segunda vez que eu vim, eu teria sofrido mais porque eu já estava preparado. Eu acho que isso é uma coisa importante de passar para as pessoas é se prepare para um desafio gigantesco. Porque, e é engraçado que às vezes, eu tenho muitos amigos que, né, eles me ligam e perguntam, cara, e aí? Quero ir também. Eu falo, olha, é difícil para mim porque se eu estou aqui e eu falo das dificuldades, você fala, ah, mas é muito bom reclamar daí. Porque eles não conseguem entender como, porque eles só conseguem ver um lado, eles não conseguem ter a rotina, eles não conseguem enxergar tudo. Então, eles só conseguem enxergar um lado. A galera acha que a gente acorda de manhã vai para o parque, de manhã vai para o outro, depois faz outro, sei o que, não sei o que. Outlet. E tem momentos que naturalmente você vai fazer isso e você pode, tem que priorizar mais. É uma coisa que eu sempre comunei com a minha esposa, a gente não vai abrir mão de sempre viver isso com as nossas filhas, até porque passa muito rápido. Então, a minha filha já tem quatro anos, a Ariel já tem dois anos, então, passa rápido. Eu quero, porque eu sei que depois, né, quando ela estiver com 11, 12 anos, que elas já não quiserem tanto conversa. Você vai lembrar de mim depois. Pois é, então assim, enquanto elas me querem por perto, eu estou lá perto, mas depois elas falam assim, não papai, eu vou para a casa das amigas, beleza, deixa comigo que agora eu vou trabalhar. Então, tem que ter um equilíbrio muito forte em isso. Mas as pessoas, elas querem agir muitas vezes pela emoção, ah, mas lá vai ser assim e tudo mais. Calma, respira. E escute quem está aqui, porque não é que as pessoas estejam jogando areia, como a gente fala no Ceará, é porque a gente quer preparar para não passar por quem. Exato. Que é o propósito aqui de não bater cabeça. Porque não é só bater cabeça, é você passar por uma situação de sofrimento e às vezes não ter coragem de verbalizar, porque você saiu do Brasil e você muitas vezes... Não quer admitir. Não quer admitir. E você tem que admitir que, olha, eu fiz umas coisas assim que acho que eu não faria de novo. Todas elas envolvem exatamente isso de tomada de decisões. Só que quando eu paro e olho, eu falo, mas se eu não tivesse feito aquilo que eu consideria errado, isso não teria acontecido, isso não teria acontecido. É lógico. É muito de perspectiva. Mas, no final das contas, é o que eu falo. Nós que estamos aqui, além de obviamente ajudar as pessoas que querem vir para cá, que eu acho genuíno, assim que nós tivemos o desejo das pessoas que querem estarem aqui também, isso é muito importante. As pessoas acham que, ah, somente quando eu estiver nos Estados Unidos isso vai acontecer na minha carreira, isso vai acontecer... Não. Pelo contrário. Tem muitas oportunidades que você pode aproveitar. Agora eu vou falar uma outra parte, que foge só um pouquinho do script, mas eu prometo que eu volto. A galera que mora aqui. Tem muitas pessoas que moram aqui e elas não sabem aproveitar o fato de estarem aqui. E elas ficam às vezes lembrando, ah, mas no Brasil, mas eu não quero o Brasil. Fica fugindo do Brasil, mas não aproveita a oportunidade que está aqui. Não adianta você vir para cá cheio de planos e chega aqui e não executa nada. É. Porque você vai levar muita porrada. Você vai levar... Eu não falo nem só porrada, mas você vai enxergar uma outra realidade. Que nem todo mundo vai conseguir te ajudar da mesma forma. Nem todo mundo vai conseguir te dar atenção. As pessoas, cada um tem os seus B.O. para resolver. Todo mundo está na correria, todo mundo está lá ralando. É difícil para todo mundo, não importa qual a sua situação. É difícil. Tem momentos que você pensa assim, caramba, e agora? Como é que eu vou fazer isso aqui? O que eu vou fazer? Para que eu fui inventar isso? E se você não levantar e resolver, não vai dar certo. Então o que eu falo é, não é um país maravilhoso, é um local que a gente tem muitas coisas maravilhosas, mas não é para qualquer um. Não é. Você tem que ter realmente um couro grosso nesse sentido, principalmente emocionalmente falando. É aquele assim, né? Chorando aqui de um lado e sorrindo do outro e passando para essas sensações. Eu falei do GMV, né? Que eu fui tirar a minha carteira de motorista. Como eu passei um tempo lá, eu tive que renovar. quando eu voltei. E tive que fazer a prova de novo. Ah, não. Mas olha só que engraçado, né? Eu fui fazer a prova e eu lembro que eu estava lá, na primeira vez eu me preparei mais do que na segunda. Então você tem que acertar as 40, as 20 e as 50. Eu fui acertando uma atrás da outra. Quando chegou ali na 30 e pouquinho, eu comecei a errar. Eu falei, não, não acredito. No último, eu fiquei assim, se eu acertasse, eu passava, se eu errasse, só tinha mais uma outra. E eu fiquei aqui e tinha uma moça do meu lado, ela americana. E ela, Lord Jesus, please help me. E eu, Jesus, estou aqui também. E aqui eu, putz, consegui. E ela não conseguiu. Era a terceira vez que ela estava fazendo. Não dava para passar uma cola para a moça, coitada? É porque era, até eu acho que era uma prova de diferença, eu acho, né? Poxa vida. Fica mudando. Aí eu fui lá toda empolgada e aí, deu certo? Ela falou, não deu, não acredito, essa é a terceira vez que eu faço, eu vou fazer a quarta agora de novo. Falei, ah, mas fica assim, não, vai dar, vai dar. Eu comecei a conversar com ela. Mas olha só que legal. Ela é americana, agora que há muitos anos. E aí, ela viu, né, a moça lá e aí ela começou a falar, nossa, mas eu não gosto da Flórida. Falei, por que você não gosta da Flórida? E ela, começou, né? E ela detonava tanto que eu quase que falo assim, mas para onde é que a gente vai mesmo, hein? Eu também quero ir embora daqui. E eu perguntei assim, e qual estado você acha que é bom? Ela, sei lá, acho que nenhum. Mas ela detonava. As pessoas aqui, ela falava com sotaque, né? Tem uma atitude, aqui as pessoas são assim, as pessoas são desse jeito. E eu sei o que, eu falei, nossa, mas, caramba, é mesmo, né? Eu vou embora da Flórida. Só conversar ali com ela, já queria ir embora. Porque eu falei, caramba, ela está falando de alguns pontos assim, mas o que acontece? Eu saí da minha bolha e eu fui lá ver aquela realidade. E lá pelas tantas, quando ela estava mais calma, ela, é, se for pensar bem, não é tão ruim assim, né? Porque às vezes a pessoa só quer colocar para fora. Só reclamar. Mas foi muito engraçado, porque, e lá não pode ficar com essa, porque as pessoas estão fazendo teste, né? A gente gargalhou tão alto que a moça, eles estão em teste, e eu, tá, porque ela falou assim, mas para onde que a gente vai mesmo? Porque eu quero ir embora da Flórida. Qual estado é bom para a gente ir? nenhum. Tudo é uma porcaria. Esse país é uma porcaria. nada, as pessoas aqui são desse jeito, eu falei, é verdade. E às vezes é isso, tem pessoas que estão vindo agora do Brasil sem saber nem o que vão fazer, é porque, calma gente, calma, calma, também não é assim, ah, para você é fácil, não sei o que, gente, tudo que acontece no Brasil impacta a gente aqui também. Lógico, óbvio. e é nosso país, às vezes a pessoa acha que a gente está assim, né? Ah, bem feito. Não, a nossa família está lá. Nós alunos moram lá, nossos amigos moram lá. Eu quero que dê muito certo, a gente ganhe muito dinheiro, que vire um país maravilhoso e que as coisas se resolvam. Agora, como eu falei, para mim tem que ter essa parte do feeling, é você chegar aqui e você sentir, sabe? E esse pertencimento é interessante porque é processual. Às vezes eu pensava, ah, não, quando o meu caso for aprovado e tudo mais, eu vou sentir que é diferente. Não mudou nada, só é uma segurança a mais de falar. E outra, no meu caso eu pensei, eu estou fazendo isso pelas minhas filhas, depois elas possam ter o direito de escolher o que elas querem. mas o que você está fazendo é espetacular porque eu sempre vejo as pessoas falando só, qual é a vantagem, o que é isso? Não, gente, não é só vantagem. Não é. Tem muita coisa que você fica frustrado e o que vai acontecer, né? Exato. E você sabe que quando eu formatei o podcast, eu pensei o seguinte, eu ouço tanta gente vendendo para os outros, assim, você devia ir também, você devia vir para cá, você devia sair do Brasil, porque é isso, porque é aqui, porque é bom. Aí eu, calma, não é bem assim, e o perrengue todo que a gente passa, e os dois que a gente passou chorando no travesseiro, e os casamentos que a gente perdeu dos amigos, e os batizados dos sobrinhos, entendeu? Tudo isso é muito difícil, né? Então, assim, ninguém conta essa parte, todo mundo só conta a parte boa, ah, eu adoro, porque eu moro do lado do pai, porque eu vou não sei o que, porque eu tenho anel ao pé, porque eu... Tá bom, mas é a parte, o perrengue mesmo, né? A dor que a gente sente de estar aqui, longe da família, você tem uma... Tudo bem, seu pai está aqui agora e tal, mas quando ele não está, você tem uma questão que você vai ter agora, que suas filhas estão crescendo, você vai ter cada vez mais, tem horas que você queria que sua família estivesse aqui, para te dar um conforto, te dar uma direção, né? Eu sinto falta, eu estou com filhas pré-adolescentes, eu sinto falta, às vezes, de uma direção dos avós, sabe? Que eu precisava de uma ajuda, eles não estão, então tem muito isso, só que ninguém fala, ou porque as pessoas querem mostrar que são muito poderosas, se adaptaram, a vida é maravilhosa, e essa vaidade de não querer admitir que não é tão fácil, é verdade, ou porque elas não têm a responsabilidade de falar a verdade, e aí elas ferram outras pessoas que não estão prontas para isso, né? Os meus amigos que conversam comigo, eu falo, você quer que eu fale sempre, senta a verdade? É isso. Beleza, então vem cá, seguinte, primeiro, quanto que você ganha? É isso. Você está preparado? É o seguinte, você tem que ganhar mais? Porque às vezes a galera fica vendo, ah, mas é que eu vi uma pessoa no YouTube, eu coloco os custos dela, eu falei, cara, você quer sair para ter uma vida melhor? Você quer chegar aqui para viver uma vida que você tem as coisas, mas, sabe, eu sou cuidadoso porque eu respeito todo mundo com todas as suas metas, mas para os nossos amigos, para pessoas mais próximas, ou mesmo para alunos, eu falo assim, olha, é muito sério, você tem que fazer o negócio direito, e às vezes eu vejo, eu olho assim alguns vídeos que aparecem no YouTube, eu fico assim, meu Deus, eu não consegui imaginar um pai acordar e saber assim, eu fico pensando em ser criança daqui a alguns anos, porque as pessoas falam assim, não, eu quero ir para os Estados Unidos para dar uma vida melhor para o meu filho, mas cara, você está levando o teu filho para viver uma vida que ele não vai ter um documento depois, como é que vai ser? Não, é muito delicado, eu sei que é difícil, mas eu acho que tem que parar e refletir bem, não agir no impulso e pensar que é uma decisão muito séria, uma decisão muito importante, porque muitas pessoas voltam, porque elas sentem essa dor, e é aquilo que eu falo, que a gente estava conversando, acho que, não sei se você estava gravando o que a gente falou isso, acho que estava já, de pensar de voltar da casa, acho que estava, eu não lembro, já não sei, porque a gente está falando tanto, enfim, mas é que eu falo o seguinte, eu tomei a decisão de deixar algumas coisas no Brasil, não porque eu falar, quero deixar garantido, até porque se eu voltar, se hoje eu moraria em outro canto, mas porque eu, para mim assim, nós somos, aquela história, somos cidadão do mundo, sei lá se vai que eu quero morar em outro canto, não sei, eu não posso mudar de estado, posso mudar, eu gosto de deixar em aberto, porque eu não falo assim, é o local que eu quero passar o resto da minha vida, não sei, eu não tenho isso também, eu não tenho nem, nada nesse sentido, mas você está alinhado com a sua esposa, totalmente alinhado, porque se não tivesse, seria outro perrengue, sim, porque se você quisesse ficar e ela não, e vice-versa, não daria certo, também tem isso, tem muitos casais que vêm totalmente desalinhados, um acha que quer e o outro quer muito, chega aqui, não era bem isso que eu queria, mas é o que eu quero, e acaba o casamento, e voltam separados, eu conheço vários, infelizmente, é principalmente, o homem tem que entender isso, porque a mulher, muitas coisas, vai mudar totalmente a rotina dela, ela tinha um conforto, uma rede de apoio, e agora, não tem essa, então assim, até dentro de casa, me desenvolver outras coisas, de participar mais, de ajudar mais, com as minhas filhas, eu sempre quis ajudar, nunca gostei de, babar vai fazer isso, eu que troco, eu quero estar pronto, é uma coisa muito próxima, é uma coisa minha, mas, tem outras coisas que, tipo o que assim, que você não fazia, que você faz agora? Ó, você quer começar por onde? Pelo aspirador, passar, passar o aspirador, é, eu descobri, eu achei que tinha um mecanismo no banheiro, que quando você colocava, algo ali na, na cesta, ela já ia no chão, ele tinha um GPS que ia, mas eu percebi, que aqui, não, que onde você deixa, fica, então você tem que, pegar aquelas coisas ali, e tal, então tem várias coisas assim, do dia a dia, que, se você não se envolver, uma pessoa fica extremamente, é isso, e por mais que você possa ter lá, uma pessoa que vai lá na semana, arruma aquela coisa toda, a mulher tem muito isso, né, de, as coisas estão aí no local, às vezes o homem não, e você começa a desenvolver, esse olhar de cuidar da casa, de cuidar do lar, e de cuidar também, não é lindo isso? Demais, lá não tinha nada, eu nem sabia, eu não sabia de nada que estava acontecendo, aqui eu sei das coisas, pelo menos, eu me envolvo mais, eu vou saber até algumas vezes, ó, comprou isso aqui, tem isso, eu acompanho, né, eu nem sabia, nem sei de onde é que veio a sua comida, eu sei que ela está aqui, agora eu vejo a comida sendo preparada, minha esposa, ela gosta de cozinhar, mas nem sempre ela está afim de cozinhar, claro, eu ainda não desenvolvi essa habilidade, não, ah, eu já ia perguntar, qual era o prato? Não, ainda não, agora para minhas filhas eu sei fazer, a vitamina delas, o sanduíche, essas coisas, ah, pensei que era o nuggets e a batata frita, não, não, isso é uma outra coisa que eu falo, tem uma galera que chega aqui, e começa a crescer para os lados, né, rapidamente, e eu tinha um cuidado com relação a isso, porque é muito rápido, na rotina do dia a dia, aquela coisa toda, então é difícil, são muitos desafios, mas eu acho que, o mais importante que você falou, né, do casal estar alinhado, é o que eu falei agora há pouco, né, se você, eu fico imaginando, né, eu sou de um, de uma família cristã, né, eu cresci na igreja, meus pais me levando para a igreja, desde pequenininho, escola bíblica dominical, quando eu tinha uns 16 anos ali, mais ou menos, eu quis dar aquela volta, né, adolescente, mas rapidamente, já voltei, me ajudou, porque era uma época que eu trabalhava como DJ, para festas infantis, então assim, eu tocava em festa para 500, 600 pessoas, isso me fez perder medo de palco, então profissionalmente, isso me ajudou, mas não era um ambiente que, eu me sentia, sim, muito bem, então quando eu voltei, me aquetei, fui para a igreja, aquela coisa toda, que me ajudou muito, né, com 18 anos, estar na faculdade, estar focado, a minha esposa também, é, já estava, fora que eu estou na igreja, então, isso tudo me ajudou, e eu vejo, né, que, às vezes as pessoas se preocupam muito com o visto, com o trabalho, com a rede de apoio, mas, o mais importante de todos é Deus, é você realmente, espiritualmente, não é só financeiramente, não é emocionalmente, é espiritual, se você espiritualmente, não estiver alinhado, você vai chegar nos Estados Unidos, ou qualquer outro canto, porque às vezes as pessoas falam assim, aqui no Brasil eu estou infeliz, não existe isso, você pode estar, sabe, não estar conformado com uma situação acontecendo, mas, você pode sentir momentos de tristeza, aqui também, ou em qualquer lugar, mas espiritualmente falando, isso que é o mais importante, às vezes eu vejo as pessoas, não, estude bem o advogado, estude bem isso, veja bem a casa, veja os mercados, veja as regiões, eu falo, gente, vai para o quarto e hora, lê mais a palavra, se dedica um pouco mais, para, tenta ouvir mais a voz de Deus, tenta ter discernimento, porque é uma decisão muito forte, a Bíblia fala que, o que você liga na terra, é ligado nos céus, e o que você desliga na terra, é desligado nos céus, então, uma decisão de vida como essa, precisa estar alinhada espiritualmente, eu sempre falo de business, de vendas, de negócios, mas, quando as pessoas, estão na minha intimidade, e eu posso falar isso, por isso que nós estamos falando isso aqui, eu falo, você quer que eu fale, é a verdade, não é o modelo de negócio, não é o produto digital, não é ser nome, não é nada, para mim, o que me sustenta, é Cristo, é Deus, se eu não tivesse a minha fé, eu não só já teria ido embora, como eu nem queria mais saber de nada, eu queria ficar no meu canto, porque o ser humano, muitas vezes, ele tenta crescer um pouco, às vezes tem um espinho aqui, que te machuca, e você volta, e não quer mais crescer, e crescer dói muito, se você for conversar racionalmente com uma pessoa, a gente tenta justificar, e isso é o que eu gosto de falar para quem está aqui, às vezes você tenta justificar, não, eu vim para cá, porque eu estava com medo da segurança, não é verdade, é porque você já estava ficando grande demais, para o ambiente que você estava, os teus sonhos estavam ficando grandes demais, para o ambiente que você estava vivendo, as pessoas que estavam lá, você ama essas pessoas, mas elas, acreditavam que elas, não, eu vou ficar nesse condomínio aqui que eu moro, até o resto da minha vida, não, eu vou nessa padaria, até o resto da minha vida, e nós começamos a ter esse sentimento de que, eu não quero só isso, eu nem sei o que é, mas eu sei que não, é só isso aqui, esse é o verdadeiro motivo, para você querer mudar de país, não por conta de segurança, porque está com medo, porque você vai ter medo de outras coisas aqui também, tem as histórias lá, na Globo tinha o cadeirudo, lembra desse? Aqui tem uma história de que, se for no almas, tem cuidado, tem uma tal de uma van branca, que se ela passar, eu falo, pronto, eu saio do Brasil, e agora tem uma van branca, que se eu ver essa van branca, porque vão me sequestrar, agora tem uma história, que se colocarem um pó, você vai desmobrar, não pode pegar o cartão, não tem mais, exato, e vai, não, cuidado, viu que eu ouvi dizer que nos Estados Unidos, agora acontece isso, acontece aquilo, aí alguns mandam mensagem assim, você viu, que a China está mandando pessoas, meu Deus do céu, então, você vai continuar tendo medo de outras coisas, e dá muito medo, às vezes dá mais medo, eu vou colocar minha filha na escola, nem por questão de segurança, nem nada, mas, e se fizerem bullying com a minha filha, como é que eu vou reagir, e se não tratarem bem minha filha, e agora, e nunca vai passar, nunca, 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 isso tudo vai passar, e aí que entra o momento de você, entregar nas mãos de Deus, e falar assim, a tua palavra diz que eu não devo andar ansioso por coisa alguma, antes eu devo entregar a ti, então, está aí uma lista, porque se você, porque está resolvendo sozinho, ah, ele falou, quer para a gente pedir, eu vou pedir, está aí, tem isso aqui que me preocupa, isso, isso, está aí a lista, é agora, é o que tem que fazer, é isso, ô, Nathanael, queria ficar aqui até amanhã, o papo está ótimo, seu filho é o máximo, peitosa, ah, que incrível, mas antes de me despedir de você, não sei se você tem saudade, de Copenhagen, do Brasil, muito, então está aqui, uma caixinha de inhabenta para você, eu vou ter que dividir com as minhas filhas, eu acho, com a sua esposa, eu já comeram muito chocolate, não, mas é porque, quando é inhabenta, não tem problema, Deus falou assim, inhabenta pode, esse aqui pode, esse aqui nem conta, não conta como chocolate, porque você sabe que aqui, tem muita coisa que a gente sente falta, sente falta do que, de comer alguma coisa? A comida tem muito aqui, tem tudo, não tem nada, mas as pessoas, ah, eu sinto falta de um bom 3G, quando você sai na rua, a gente está no meio dos pântanos aqui, mas é que a gente está no meio da fazenda, né? Pois é, então, coisa que eu não gosto dos Estados Unidos, internet horrorosa, dentro de casa funciona, mas pelo amor de Deus, a gente que quer postar, quer subir um vídeo, você fica assim, e você fala, não é possível que eu estou nos Estados Unidos, né? Tem uma coisa que eu falei agora recentemente, isso é legal de deixar registrado, para a galera também, em 1920, o que é equivalente hoje a 3 dólares, ela era 100 dólares, então o que você tem hoje, multiplica por 97 vezes, em 1920, as pessoas falaram, nossa, o dólar está desvalorizando, agora é 3, 100 dólares é equivalente a 3, falei, beleza, eu volto lá para 1920, que a tua casa agora é só um pântano, isso aqui onde a gente está é só um pântano, não tem absolutamente nada, para de ficar falando do dólar, não sei o que, e vai trabalhar e pagar seus boletos. É isso, no fim das contas, é isso. Nathanael, foi um super prazer, adorei, o máximo, juro que eu ficaria aqui muito mais, mas eu tenho que parar, porque senão o povo que está trabalhando, vai descarregar aquela câmera ali, vai, eles já vieram olhar a bateria várias vezes, tipo, pelo amor de Deus, Patrícia, mas que como é que eu faço para terminar esse papo, foi o máximo, muito legal, gente tão sincera, assim como você, é difícil de achar. Obrigado. Obrigada a você. Vamos em frente. Valeu, gente, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.